E aí você vai ver que o C6 Bank, por exemplo, o Black do C6, ele é superior ao Visa Infinite do Bradesco. O Black do C6 é superior ao Mastercard Black do Bradesco. O Black do C6 é melhor que o Decoval. O Black do C6 é melhor que o Visa Infinite do Safra e melhor que o Platinum do Safra. O Black do C6 é melhor que o Itaú, Perse, Nalté, Black e Infinite juntos. O Black do C6 é melhor que os cartões, por exemplo, Black do BRB. O Black do C6, ele é melhor que o Black do Banrisul. Vamos começar a análise primeiro com o C6 Bank, tá? Eu quero começar com o C6 Bank pra você. Então vamos lá. O C6 Bank é um cartão? O C6 Bank é um cartão? Deixa eu ver aqui. Tá ok? Tá ok. O C6 Bank é um cartão Black e ele depende de você abrir uma conta no banco pra poder se relacionar com o C6 Bank, tá? Então a análise que eu vou fazer pra vocês desse cartão Black do C6 Bank, depois a do Amex, do Bradesco e o Dux, tá? Então vamos lá. Vamos tentar pegar os principais pontos desse cartão. Aí vocês podem fazer comigo as contas que eu vou fazer aqui também com vocês. Então o C6 Bank primeiro. O C6 Bank, ele tem uma pontuação de 2,5 pontos que nunca expiram dentro do Atomos. Esses pontos, se você dobrar ele, no caso uma promoção que dobre os pontos, você pode chegar até 100%. Apesar que tá difícil esses últimos tempos, tá dando 70, 30, 40, 50, né? E aí o que acontece? 2,5 pontos por cada dólar gasto. Só que o dólar gasto, diferente do dólar que é praticado pelos bancos, o dólar quando fecha a fatura, cada banco tem uma regra de fechamento. Pelo horário, na situação que foi feito o cálculo, né? As taxas que foram feitas, a conversão. Então, geralmente, o C6 Bank, ele usa o dólar, no caso, o comercial. E aí pode ser que o comercial dele seja um pouquinho mais diferente, por exemplo, do BRB. E diferente do Bradesco. Então, só pra vocês terem uma ideia, o dólar comercial do Bradesco, que no caso, desculpa, o dólar turismo que o Bradesco usa, é o mais caro. Então, quando você compara um cartão América Express com o C6 Bank, fechando o dólar do dia, o Bradesco perde para o C6 Bank. Só pra vocês terem uma ideia, 5,56 o América Express contra, por exemplo, 5,39 do C6 Bank. Então, isso já é um ponto a ser analisado pra ter um cartão de crédito bom e ruim em termos de conversão. O C6 Bank, o spread é de 4%. Então, tudo que você usar fora do país, calcula o dólar comercial e 4%. Fechou o dólar do dia, calcula lá, faz o cálculo e você tem a conversão, caso use 4% de taxas a mais. O IOF é igual pra todos, 5,88. Bem, o cartão do C6 Bank tem uma anuidade. Eu não quero falar com vocês aqui, por exemplo, Ah, o C6 Bank você liga lá e quiser anuidade. Ah, você liga lá no Bradesco e quiser anuidade. Isso não é política. Não é política. Uns conseguem, outros não conseguem. Como eu falo pra vocês, que eu não pago a unidade do Dux. Ah, mas porque eu não pago, você não vai pagar? Ah, eu não pago a unidade do Tudo Azul e Infinity. Eu não pago, se você liga lá e não consegue, eu vou ser o culpado porque você não paga. Então, não. Essa política de não isentar anuidade, você não pode colocar numa análise que o Bradesco é fácil pra isentar. É fácil pra você. Eu tenho membros do canal aqui que não conseguem isenção. Então, o que não é política, não se coloca em base. Tá? Então, vamos lá. Vocês veem que isentam anuidade por gastos mensais. É claro isso. Então, gastei 5 mil, desculpa, gastei 8 mil reais, eu isento 100%. Investi 50 mil reais, eu não pago anuidade. 6 adicionais grátis. Anuidade 12 parcelas de 85 reais. Se gastar 4 mil reais a 7.999,99, isenta 50%. Então, dos 85, metade. 4 acessos ao lounge key. Por cartão. 4 vezes 7. Titular mais 6. Acesso ilimitado à sala da Mastercard Black, em Guarulhos, Terminal 3. Sala VIP 1, sala VIP 2. Tag de pedágio grátis para o Black. Conta global e ouro. Conta global dólar. Cartão de graça pra quem é Black. Promocional. Promocional. Quando acaba a promoção, se você fizer 100 dólares, você aplicar, eles emitem o cartão pra você sem taxa. E se é no Black, não paga mensalidade. Da taxa. Da conta global. O cartão tem 11 tipos de cores. Você pode mudar e escolher a cor que mais combina com você. Isso para o Black. Você tem todos os benefícios da Mastercard Black. Proteção de compra, seguro de bagagem, extravio, tratado de xerrim, compra protegida, e entre outros benefícios que o Mastercard Black tem. Compre um, ganha outro, surpreenda. Price cities, desconto em shoppings fora do país. Então, o C6 Bank, ele traz esse apelo. Ok? Esse apelo. Então, vamos lá. Comprei 10 mil reais. É 10 mil reais. No dia de hoje. Então, 10 mil reais, o dólar 5.36 do C6 Bank. Então, 10 mil dividido pelo 5.36, dá 1.865. Vezes 2.5, eu ganharia 4.662 pontos do C6. Esses pontos, se eu espero uma promoção que bonifica o dobro, então, eu teria 9.325 pontos quando dobrasse a pontuação do C6 neste cartão. É um cartão ruim? Não. O Black do C6 Bank, como eu já falei várias vezes aqui, ele é um cartão maravilhoso, é um cartão ótimo, é um cartão que está acima da média do mercado. Então, quem tem um cartão do C6 Bank Black, o C6 Carbon, você tem um cartão superior, vou dar alguns exemplos. Esse Black do C6, logo, logo, eu vou fazer o ranking para vocês de todos os cartões do país. Todos. 300 e poucos cartões. Vou trazer o ranking de 1 até os 300, até o final. Vocês vão ver o ranking do pior ao melhor cartão de crédito. Logo, logo. E aí, você vai ver que o C6 Bank, por exemplo, o Black do C6, ele é superior ao BISINFINCH do Bradesco. O Black do C6 é superior ao Mastercard Black do Bradesco. O Black do C6 é melhor que o DECOVAL. O Black do C6 é melhor que o BISINFINCH do Safra e melhor que o Platinum do Sal. O Black do C6 é melhor que o Itaú Personalité Black e Infint juntos. O Black do C6 é melhor que os cartões, por exemplo, Black do BRB. O Black do C6, ele é melhor que o Black do Banrisul. O Black do C6 é melhor que o BANESE, o BANESTES. O Black do C6 é melhor que o do Banco Brasil. O ELO NENKIN, o VISAINFINCH e o Mastercard Black. O Black do C6 é melhor que o UNIC do Santander. E por aí vai. Então, assim, se você pegar grandes bancos, bancos digitais, o Black do C6 é superior. Então, nós temos um cartão do C6 Bank que é um ótimo cartão para quem tem o cartão. Só que se você tem um cartão melhor que esse cartão, logicamente o outro passa a ser o melhor que o do C6 Bank. Mas quem tem um C6 Bank Black está muito bem servido. Certo? Vamos para o AMERICA EXPRESS do Bradesco. O AMERICA EXPRESS do Bradesco, ele pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto. Até 31 de janeiro agora, ele pontua 3 pontos até 31 de janeiro agora. Semana que vem acaba. Então, nem vou levar isso em consideração. Então, o AMERICA EXPRESS do Bradesco, o Teplatino Car, ele pontua 2.2. A anuidade desse cartão é R$ 1.620. Aí você pega uma anuidade de R$ 1.620 e uma anuidade de um Black do C6 Bank, R$ 1.020. R$ 1.020 é a anuidade do Black do C6. R$ 1.620 é a anuidade do AMERICA EXPRESS do Bradesco. Em alguns momentos, o AMERICA EXPRESS do Bradesco realmente teve algumas promoções e tem ainda, na dupla oferta, uma anuidade vitalícia. Mas ele te obriga a gastar R$ 1.000 ou R$ 1.500 ou R$ 2.000, dependendo da campanha que você pegou o cartão. Certo? Então, ele tem os pontos que são transferidos para o Atomos. No caso, o Black do C6. E uma coisa que eu não falei para vocês é que, com o C6 Bank, você pode transferir os pontos do C6 para os parceiros. Então, você pode ir lá e mandar para os parceiros Latam, Azul, Livelo e outros parceiros que têm o C6 Bank dentro do Atomos. Já o do Bradesco, o AMERICA EXPRESS, ele joga direto para o Livelo. Antigamente, esse cartão do Bradesco, ele tinha o quê? Um peso forte que era o Rewards. Ou seja, quem não participou disso e não sabe disso, vocês não têm noção. O poder que era o cartão AMERICA EXPRESS do Bradesco dentro do programa Rewards. AMERICA EXPRESS, THE PLATINO CAR, Rewards. Hoje, quem não conheceu essa época, não sabe que poder que era, que vocês não têm mais. E vocês jogam hoje direto para Livelo, que também é um ótimo programa. Lá dentro, você joga para o IHG, o Bonvoi, se eu não me engano. Bomvoi não, o IHG, Latam, Azul, Smiles, TAP e outras mais. Parceiras como o Acor Hotels e por aí vai. Choice, né? Então, só para você entender o poder desse AMERICA EXPRESS. Os benefícios que tem esse cartão, por exemplo, sala VIP. Acesso ilimitado à sala Cintura, você mais um acompanhante. Salas do Bradesco Lounge, ilimitado. Sala Ambar Lounge, ilimitado com um acompanhante. Sala VIP Club em Brasília, ilimitado com um acompanhante. O DPLATINO CAR, certo? Como os pontos nunca expiram e a pontuação é 2.2, ele é diferente do que é 2.5, que é o C6 Bank. Quando você contrata esse cartão, dependendo da campanha que você pegou o AMERICA EXPRESS do Bradesco, pode ser que uns clientes tenham 5 cartões adicionais grátis, 7 adicionais grátis, 2 adicionais grátis e nenhum adicional grátis. Depende da campanha que você teve. O spread desse cartão fora do país chega a 6%. Feriados e domingos pode alavancar para mais como para menos. Mas é um spread muito alto para um cartão de crédito para compras internacionais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você usar esse cartão fora do país, você vai pagar 5,38 de OF, o spread de 6%, teoricamente, e a conversão do dólar turismo, que é um dos mais caros do país. Então você pega uma conversão de 1 dólar de 5,56 contra 1 dólar de 5,36. E se fosse comercial, e se for comercial, ele puxa o dólar comercial o mais alto que puder puxar. Só para você ter ideia. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri